O Agro Batida agora tem o prazer de apresentar um Super Embrião, fruto do acasalamento entre a Eternally Easy e a grande Winnie Girl Max, a garota do MV Ranch. O pai desse embrião é o Eternally Easy PFF, o dono do pódio, garanhão do Aras PFF, campeão nacional ABQM na categoria profissional, na cela do super vaqueiro Neck Menezes. Ele também é uma das grandes promessas da reprodução de campeões de vaquejada, sendo pai já de campeões como sucessor Aluna, Maísa Doc Par, Gandhi Doc Easy, Eternal Apollo Easy, Baby Sweet Easy e muito mais. Eternally Easy, que é filho do grande Eternally Steel, que também foi campeão nacional na cela do Neck Menezes. Eternally Easy, filho também da grande Medea Luna Easy, genética de Roland Easy, em mãe com a linhagem do grande Aras Fazenda Bela. Na linha materna, encontramos a grande doadora Winnie Girl Max, a famosa garota, uma das melhores éguas de esteira de todos os tempos da vaquejada. A garota é uma filha direta do grande campeão e produtor PG Blue Max, em mãe que vai à genética do sensacional Winnie Doc. A garota bateu esteira para grandes campeões como Adonis Apollo, Tusa Diego, Marta Effort e muito mais. A garota, o промahol da equipagem, mãe com a linhagem do grande Eternally Steel, que também é uma filha direta do feas, mas.